Isso é benção de Deus. Nós havíamos convidado um pastor que iria trazer a mensagem nessa manhã. É um amigo nosso que trabalha com ação social, é missionário, mas ele também é do corpo de bombeiros. E essa semana ele acabou sendo chamado para uma cerimônia e ele deixou a gente em stand-by. Ele falou, olha, se eu conseguir chegar no culto, eu levo a mensagem, mas fiquem de sobrevisa porque talvez ele não chegue. E a gente está aqui, olha, nos 45 segundos esperando, mas infelizmente ele não chegou. Mas nós cremos na soberania de Deus e que o Espírito Santo, ele fala. E o combinado era que se o pastor não chegasse, então eu traria a mensagem. Então quero desafiar você a me ouvir mais uma vez e eu espero que uma vez mais Deus possa me usar a falar o seu coração. Brilhe em mim e através de mim. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. E nós vamos ler juntos o que a Palavra de Deus nos diz sobre a vida deste homem. João era alguém que caminhava com Deus. E esse João que nós vamos falar não é o João que escreveu o livro, mas o João Batista, de quem João, o apóstolo, escreveu. João, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Então mantenha a sua Bíblia aberta. E o primeiro texto diz assim, Esse é o primeiro texto que a gente vai ler. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ao longo desse período que temos trabalhado com as ações sociais da igreja, procurando servir a Deus, servindo as pessoas, Deus tem nos mostrado o que nos move para trabalhar, para servir, para ficar aqui todo sábado, para ficar aqui durante a semana ajudando as pessoas. Nosso maior objetivo é fazer discípulos. É levar as pessoas a terem um encontro e um compromisso com Deus. Nós não estamos servindo as pessoas fazendo ação social pela ação social. Porque projetos sociais, muitos lugares aqui no Rio de Janeiro tem. Talvez até muito melhores e mais estruturados. Mas o que nos diferencia é que nós estamos aqui para servir a Deus e essas pessoas através do testemunho. E uma das coisas que a gente aprende com a história de João Batista é que se nós queremos fazer discípulos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é preparar o caminho para que as pessoas conheçam Jesus. No capítulo 1, no versículo 23, João dizia exatamente assim, Ele estava repetindo uma profecia do livro de Isaías que dizia que antes da vinda de Jesus viria alguém anunciando sobre Jesus. E o que a gente aprende com a história de João Batista é que nós precisamos preparar o caminho para que as pessoas encontrem a Jesus. E o que esse preparar o caminho significa? tratar com respeito, tratar com amor, olhar as pessoas nos olhos, cuidar delas e cuidar das suas necessidades. Nós estamos vivendo um mundo muito secularizado. Bauman, que foi um cientista social, que morreu aí uns dois ou três anos atrás, ele tem umas obras que ele falava muito da marca da pós-modernidade. E uma das marcas da pós-modernidade são as relações líquidas, o amor líquido, uma sociedade líquida. O que isso significa? Significa que há fragilidades nos relacionamentos, que as pessoas do mundo atual, da pós-modernidade, estão muito voltadas para si próprias, estão fechadas no seu próprio mundo, trazendo como marcas aquilo que a gente viu até algumas mensagens que eu trouxe algum tempo atrás. Vivendo um tempo de consumismo, onde comprar, comprar, comprar. Vivendo um tempo de materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. Antigamente a gente tinha um ou dois sapatos e tinha que durar uns dez anos, né? Hoje em dia, se você deixa o sapato guardado seis meses, principalmente a gente mulher, a gente sabe como é que é isso. Deixa o sapato guardado seis meses, quando você vai pegar, ele está todo descolado, porque ele não dura. Você comprava uma geladeira, ela durava 20 anos. Agora ela tem um prazo de validade. Alguns eletrodomésticos duram exatamente o tempo de validade, um ano. Você comprou, depois de um ano já não serve mais. Você já quer trocar. E o celular? Você compra um hoje, amanhã já estão lançando o outro com muitas outras possibilidades. E aí a gente vai vivendo a nossa vida atual bem semelhante a esse pensamento pós-moderno, de também tratar as pessoas e os relacionamentos como algo descartável. Está dando problema? Ah, eu não quero mais, eu não falo mais com fulano. Ah, me deu trabalho? Ah, eu não olho mais para Beltrano. E nessa sociedade líquida, estamos encontrando pessoas vazias, pessoas solitárias, pessoas que estão se consumindo, porque às vezes tem uma vida linda no Instagram, no Facebook, faz dancinhas incríveis e criativas no TikTok, mas são pessoas vazias e mortas por dentro. E a Bíblia vem e nos diz que nós precisamos preparar o caminho para que pessoas desse tempo conheçam a Jesus. Lá no livro de Atos, que a gente leu no começo do culto, a gente via que a igreja, ela trabalhava, e ela andava unida todos os dias, de casa em casa, no templo, no partir do pão, nas orações. Não havia necessitado, porque eles vendiam o que tinham e repartiam. Essa era a marca da igreja, do primeiro século, da igreja quando começou. Uma igreja que caiu na graça do povo, porque ela servia a comunidade e as pessoas que ali estavam. Era uma igreja que preparava o caminho para que ouvissem a mensagem. E sabe o que aconteceu? Quando o evangelho finalmente chegou em Antioquia, naquela localidade, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Meus irmãos, quanto nós precisamos preparar o caminho para que as pessoas creiam em Jesus. E preparar o caminho é ser educado, é dar bom dia, boa tarde, boa noite, ser um bom vizinho, ser honesto no comércio. Preparar o caminho é dar um testemunho de vida, de quem nós somos e de quem vive através de nós. Era isso que João Batista estava nos dizendo, quando ele dizia, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho para o Senhor. E qual era o caminho que ele fazia? Qual era a mensagem que João tinha? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 1. Essa era a mensagem de João para preparar o caminho. E quando nós estamos aqui toda semana com as crianças do Tabelinha, com as crianças do Adorando e Dançando, os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os psicólogos, atendendo as pessoas, nós estamos dizendo para elas que é para além do cuidado do corpo físico, existe um Deus Todo-Poderoso que quer cuidar e curar aquilo que a ciência muitas vezes não pode fazer, que é curar os nossos corações. E a forma que Deus cura os nossos corações é quando Jesus entra e transforma quem nós somos. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, texto de João, que primeiro, ele nos ensina que para nós brilharmos, fazermos discípulos de Jesus, precisamos preparar o caminho, mas também precisamos mostrar o caminho. No versículo 29, do capítulo 1 ainda, no versículo 29, o texto vai dizer para a gente, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim o homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João sabia quem ele era. Apesar de João Batista ser conhecido no mundo antigo, apesar de ele ser conhecido pelas suas mensagens, pela sua pregação, ele não ousou receber para si mesmo a glória. Ele não queria a glória, ele queria que as pessoas conhecessem que depois dele viria sim aquele que conduziria todo pecador aos céus. e quando Jesus começa o seu ministério e ele vai até João Batista, João aponta para Jesus e diz, este é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar da mensagem, a melhor e única mensagem. Às vezes a gente olha para a Bíblia e parece que a gente tem um monte de histórias, vamos contar uma história da Bíblia. A Bíblia só tem uma única história, é a história do amor de Deus pelo ser humano. E cada uma das narrativas da Bíblia apontam para essa única história, que Deus amou o mundo e por esse mundo perdido e decaído ele enviou Jesus para a nossa redenção. Tudo precisa apontar para Jesus, mas quantas vezes nós temos nos esquecido da mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E vivemos um tempo onde o Evangelho tem sido barateado, sucateado, muitas vezes usado como manobra de manipulação, como discurso político. Muitas vezes nós temos percebido um Evangelho que está sendo fragilizado, mas esse Evangelho não é o Evangelho da Palavra de Deus. o Evangelho da Palavra de Deus aponta para Jesus. Ele sim é o nosso Senhor, ele sim é o nosso Salvador. E João quando ele fala esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vocês viram que o pregador chegou e a gente faz o que? Prega, continua pregando. Dá para dividir a mensagem, isso a gente não combinou, dividir a mensagem. A gente podia ter combinado, Marcelo, podia, né? Mas esse Evangelho que transforma, que muda as vidas precisa ser anunciado. Meus irmãos, quando eu penso em Jesus, eu penso na volta dele. Quando eu olho para os dias atuais, eu vejo a igreja caminhando para o encontro com a volta de Jesus. E às vezes eu vejo pessoas com medo de morrerem, com medo de Jesus voltar porque não sabem onde será o seu destino eterno. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que crê em Jesus pode ter certeza da vida eterna. Mas a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber que nós somos pecadores de natureza. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E se nós não rendermos a nossa vida a Cristo, se nós não nos cuvarmos diante dele, jamais veremos a Deus. Essa era a mensagem de João. Tudo que nós temos nesse mundo, tudo que nos é valioso, tudo que nos é importante, vai passar. A única coisa que não passa é a decisão que precisamos tomar. Eu vou aceitar Jesus e viver a minha vida com ele, ou eu não vou aceitar Jesus e eu vou passar toda a eternidade longe dele. Temos deixado de pregar que o inferno é real, ele existe, mas ele não foi preparado para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O céu foi preparado para mim e para você, mas para chegar até ele é preciso ir por Jesus, não há outro caminho. É muito comum a gente quando vai conversar com as pessoas, testemunhar, evangelizar, compartilhar a palavra, a gente ouvir as pessoas dizendo mas eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, eu faço boas coisas. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas se você não tiver Jesus, você não vai ver a Deus. Efésios capítulo 2 nos diz isso. Talvez você pode dizer, não, mas tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele não diz ninguém vai ao Pai e Ele não diz é um caminho, Ele diz é o caminho, é o único. Só há como ir a Jesus, só há como ir até Deus por meio de Jesus. E a mensagem de João Batista era arrependam-se. Esse é o caminho, Jesus é o caminho, arrependam-se. E o nosso desafio nessa manhã para você que está aqui que talvez ainda não tenha se arrependido da sua vida, dos seus maus caminhos, que esse é o tempo de você se arrepender e se voltar a Jesus. Os dias estão passando, os anos estão correndo, o mundo está de cabeça para baixo, o fim se aproxima. E qual é a minha decisão? Prepare o caminho, mostre o caminho. O que a gente faz aqui toda semana? A gente cuida das emoções das crianças? Sim. Minha parte do trabalho, minha parcela de contribuição nesse projeto é cuidar das emoções das crianças e ajudar os pais nos conflitos. Mas existem coisas que a ciência não pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. E eu oro ao Senhor e eu sempre peço Senhor, ajuda-nos que todo conhecimento, toda técnica técnica que o Senhor tem nos dado possa transformar o coração das pessoas, mas que através da nossa vida, de cada voluntário, de cada servo do Senhor que tem vindo aqui, as pessoas possam ver Jesus e entender que sem Jesus não há salvação. Deus dá prova desse amor para conosco. Prepare o caminho, mostre o caminho e em terceiro lugar o que a gente aprende com esse homem, com João Batista que nós devemos sair do caminho. No capítulo 3, versículo 30, olha o que o texto fala para a gente. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. Pode até pegar a partir do versículo 27. João 3, de 27 a 30. A Bíblia diz assim, A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo que o áudio ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso sair do caminho, porque também é muito fácil a gente se envaidecer. Ainda há pouco a gente falava disso, não é, pastor? É muito fácil a gente se envaidecer. A gente vai começando a ficar popular, entre aspas, aí entre as pessoas. E aí a gente começa a se achar, não é? Esse cara sou eu. Eu começo a despontar na liderança. Meu ministério começa a dar certo. As coisas que eu coloco a mão para fazer começam a prosperar. E aí eu começo a me achar a tal. Eu sou, né? Tem lá meus diplomas, uma galeria de diplomas. Eu sou o máximo. Às vezes a gente não fala isso, porque sabe que vai ser censurado, mas vive dessa maneira. e a gente vai deixando que cresça na nossa cabeça. Mas a gente se esquece de que somos todos servos e que não há maior ou menor. Existem os servos em liderança. E quanto mais talentos você tiver, a Bíblia diz que quanto mais é dado, muito lhe será cobrado. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos um atropelando o outro. nós vemos um massacrando o outro, trazendo palavras duras, trazendo palavras que machucam, que ferem, achando que com isso vão se despontar mais e a sua estrela vai brilhar mais. Mas não é nesse sentido que somos chamados a brilhar. Nós brilhamos verdadeiramente quando estamos atrás, escondidos, atrás de Jesus, atrás da cruz. é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. A glória é de Jesus e não nossa. João nos ensina que quando a gente percebe que a gente está ficando aí, conhecido, nosso nome famoso, a gente precisa estar atento. Se a gente lê toda a história, toda a trajetória, você vai lembrar que João era parente de Jesus. Maria quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ela recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Senhor. E o anjo diz para ela, olha, a tua prima, a tua parente também está grávida. Ela já está no sexto mês. Quem era essa mulher? Isabel. E aí Maria vai até a casa de Isabel, Lucas capítulo 1 narra essa trajetória. E aí Maria vai até a casa de Isabel e quando chega na casa de Isabel, a mulher grávida de João, o bebezinho que estava no ventre de seis meses de idade salta. Isabel tomada pela presença do Espírito de Deus reconhece que diante dela estava Maria já gestando Jesus, o nosso Senhor. O bebê de Isabel já celebrava Jesus e o próprio João chega a dizer ele já existia antes de mim. Parece só um detalhe do texto, mas é uma declaração de fé, porque apesar de João Batista cronologicamente no nosso tempo ser mais velho, porque quando Maria engravidou ele já tinha seis meses no ventre de Isabel, mas ele reconhece que Jesus sempre existiu, porque naquele momento o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas no início ele estava com Deus e ele era Deus, João sabia quem era Jesus, mas ele começa a anunciar Jesus, começa a pregar e as pessoas começam a vir até João, as pessoas começam a se arrepender e João batiza essas pessoas e o batismo de João era do arrependimento e se você quiser saber a diferença vem para a escola dominical que você vai entender isso, leia a palavra e aí as pessoas começam a perceber que Jesus inicia seu ministério e começa aquela coisa, mas tem Jesus, tem João, talvez João poderia ter dito, não, mas eu cheguei primeiro, eu sou aquele que Isaías falava, voz do que clama no deserto, eu sou João, olha, eu como gafanhoto, visto peles de carneiro, peles de animais, eu sou aquele que muita gente tem se batizado, mas não, João não se invaidece, ele não toma o lugar de Jesus, ele não quer a glória de Jesus, ao contrário, quando ele vê Jesus, o ministério de Jesus começando, ele sai do caminho, porque a partir daquele momento, é Jesus, meus irmãos, precisamos aprender que por mais que exerçamos o nosso ministério, por mais que exerçamos o cuidado das pessoas, por mais que desenvolvamos projetos, ministérios pessoais, projetos sociais, por mais que isso ganhe visibilidade, nós não podemos esquecer que quem precisa brilhar é Jesus, e a gente aprende isso com João Batista, preparar o caminho, mostrar o caminho, e sair do caminho, nós não podemos e não devemos querer para nós a glória que é de Jesus, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz, o que as pessoas têm falado de você? A minha oração nessa manhã é, senhor eu quero que as pessoas olhem para minha vida e digam, houve uma mulher chamada Jaqueline, ela não era luz, mas ela dava testemunha da luz, houve um homem que se chamava Nilo, que se chamava Jailson, que se chamava Francisco, que se chamava Ailton, que se chamava Marcelo, que se chamava René, esse homem não era luz, mas dava testemunho da luz, havia uma mulher como Madalena, como Adneia, como Raquel, como Neuza, como Graça, não eram a luz, mas davam testemunha da luz, o que as pessoas têm falado de você, o amor, o amor de Cristo precisa ser manifesto de maneira prática, as obras não salvam, elas não nos levam a Deus, mas todo aquele que é nascido de Deus, estende a mão para o seu próximo e o ajuda, se nós temos o projeto amizade é para estender a mão aquelas pessoas que estão precisando para que passem aqui pelas portas, pela rua e possam dizer aqui tem homens e mulheres que dão testemunho da luz prepare o caminho mostre o caminho e saia do caminho para que a glória de Jesus seja vista eu quero desafiar você que é profissional você que é médico enfermeiro fisioterapeuta psicólogo você que é professor você que é manicure cabeleireiro não importa sua profissão seu ofício mas eu quero desafiar você nessa manhã colocar o que você tem e o que você é à disposição da igreja do senhor e das pessoas sirva a Deus servindo as pessoas porque o que a gente deixa nas pessoas é muito mais valioso do que o que a gente deixa para as pessoas as vezes a gente pensa muito em angariar recursos fundos coisas materiais a gente as vezes pensa em juntar muita coisa e fazer muita coisa em doar muita coisa mas tudo isso passa o que não passa é a forma como nós tratamos as pessoas e o testemunho que nós deixamos para elas que nós possamos ser como João havia um homem havia uma mulher e aí está o seu nome que não era luz mas dava testemunho da luz que o Senhor que o Senhor Jesus possa brilhar através da nossa vida porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem ao Senhor essa igreja está aqui há 75 anos e talvez nunca tenha sido tão desafiador como nos dias atuais que a igreja se levante e brilhe como uma luz na escuridão se houvesse tudo luz não ia precisar de mais luz mas precisa de luz exatamente porque há escuridão e nós precisamos brilhar brilhe em mim Jesus brilhe em mim